Saudações cósmicas professor Rogério Temporim fitoterapia mágica e hoje eu tô aqui nesse lugar muito especial para mostrar para vocês como que a gente vai fazer uma tintura de ervas eu vou usar lavanda e a gente vai fazer uma tintura que pode ter muitas utilidades daqui eu vou ensinar você a fazer essa tintura com lavanda então vamos lá comigo e vamos usar álcool gente mas tem que ser álcool de cereais Veja só se você não achar por aí nessas lojas de produtos naturais você vai achar esse álcool na internet então você vai poder comprar ele pela internet a gente tem a lavanda aqui eu trouxe um vasinho mesmo de lavanda para vocês porque tem que ser erva fresca tá não pode ser erva seca senão então a gente não vai conseguir fazer tá bom outra coisa que eu queria falar para vocês é assim não usem nos alimentos essa tintura porque você tem que ter um conhecimento para isso tem que ser uma diluição muito grande dar com essa tintura por exemplo para gente fazer um floral fazer alguma outra coisa mas no caso a gente vai usar ela no ambiente né então a gente tem que fazer essa tintura para esse uso e tomar cuidado para não deixar a empolgação levar aí você querer tomar ou fazer alguma outra coisa alguma outra coisa tá bom e bem aqui eu tenho uma quantidade já né significativa dá para fazer o que eu quero fazer então olha lá com caule com folhas mas e com tudo tá o cheiro da lavanda é muito bom cuidado gente tá que é álcool bem agora a gente tá mexendo e veja só a gente vai passar por um vidro tá mas eu gosto de fazer fazer aqui porque a gente vai mergulhando ela dando uma não é uma uma misturada e muito bem pessoal tá aqui ó a gente já tem aqui a mistura com a erva ó tá ali no limite de cobrir então a gente vai ter que deixar um tempo isso daqui até conseguir tirar todo o sumo agora uma coisa que eu vou falar para vocês assim já tá ficando verde na mistura já tá vendo se você olhar o álcool ali e nesse caso a gente vai fazer ativação com a erva no pote então você vai lá no vídeo de ativação e você vai ver como que faz ativação é só você imaginar que a erva tá aqui como a erva normal só que ela vai estar nesse pote e aí vai estar ativado e depois é só você tirar o álcool quando passar o tempo aqui nós já temos a nossa erva no álcool de cereais e esse foi nosso vídeo de tinturas com ervas a gente fez aqui com a lavanda mas você pode fazer com a erva que você quiser principalmente claro as que a gente trata aqui no nosso repertório espero que você faça bom uso desta desta tintura tem alguns usos para ela e com certeza vai ser bem bacana certo então até a próxima aula